Fala aí galera, aqui é o Roberto Maçaneiro, sou o responsável técnico pelo skate da entidade Confederação Brasileira de Esportes Radicais e também atuo lá na Federação Paulista de Skate. Bom, vou falar um pouquinho sobre o evento, o Jump Festival é uma mistura de esportes radicais, moto freestyle, half vertical half bike skate e street park com bike skate. A parte do skate foi bem disputada e tivemos mais de 40 atletas no Amador hoje, no street, uma eliminatória com duas voltas e a final foi feita em formato Jump Session. Essa é a terceira etapa do circuito que está fechando hoje o campeonato 2009-2010. E aí 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 É isso aí, espero que todos tenham gostado. Skateboard na veia. Um abraço.